No sono da guita, não bota com a chapa, chapa que a vida tá curta Não curta até com mais arroi no taipa, capa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo o choro é livre Eu vou deschar a deve, sem cheiro a coca, tipo Salve, salve, família! Estamos aqui com o campeão da noite O mano que conquistou a vaga pro Nacional Representante de São Paulo, juntamente com o jornal Big Mike Aí, Big, me fala sobre a batalha de hoje, mano E sobre a sensação de ter conquistado essa vaga pro Nacional, irmão Boa, família, tudo bom? Então, mano, a batalha de hoje, tipo, a batalha da aldeia Nunca deixo a desejar, tá ligado? Eu gosto muito de batalhar aqui Porque a energia eu gosto demais O pessoal aqui entende as rimas E a questão da vaga, mano Foi uma parada que, tipo assim Parece um sonho que eu acordei nele só, tá ligado? Ano passado eu vi a batalha da aldeia A batalha do tanque E eu mandava aquelas rimas de escolinha, sabe? Ah, sua mãe, isso, aquilo e tal E hoje pensar que todo o meu esforço tá compensando Aquilo que eu quero pra minha vida É um bagulho que não tem explicação Simplesmente inexplicável Foda, mano Big Mike, velho Sempre coloquei na batalha da aldeia E nunca consegui batalhar, tá ligado, mano? Não era sorteado Eu achava que ele era público, tá ligado? Que ele não era MC E ele sempre veio me cumprimentar Eu falava assim, moleque é firmeza e tal Mano, você surpreendeu o geral, tá ligado, mano? E, tipo, eu vejo a sua evolução, tá ligado? Porque os moleque falam que no começo desse ano O seu nível era totalmente diferente, tá ligado, velho? Você vê, você acha que você evoluiu muito, velho? Do começo do ano pra cá, velho? Eu acho que eu evolui bastante Eu me sinto muito feliz de poder falar isso Porque quando a gente começa a batalhar, tá ligado? Às vezes por molecagem A gente não tem nenhuma percepção do quão grande é isso, tá ligado? A partir do momento que eu vi Que eu peguei o microfone Eu falei, caramba, mano Eu quero isso mesmo pra minha vida Eu busquei evoluir Eu me joguei em todas as batalhas de SP, tá ligado? Quem me conhece sabe que não é conversa fiada Colei na Leste Eu moro em Cotia Consegui minha vaga da seletiva do Nacional na Leste, tá ligado? Correria Colei muitas batalhas E, graças a Deus, eu consegui com esforço E com conselho de muita gente Que me fez não desistir, tá ligado? Eu consegui alcançar um nível bom Foda, mano Aê, família De coração, mano Eu gostaria que todos vocês Que estão aí falando, mano Que a batalha foi roubada E que estão aí, tipo, desmerecendo o corre desse moleque, mano Que vocês se calem, tá ligado? E pelo menos tentem rimar o que ele já rimou um dia Tá ligado, mano? Porque vocês não sabem o que é fazer o corre que esse moleque faz Certo? Então, mano, por favor, mano Para de falar merda na internet, mano Vocês não sabem o que é a rua Beleza, mano? Então é isso, rapaziada Gratidão, Big Mike Boa noite, gratidão Tamo junto, porra Valeu mesmo, velho É nóis, hein?